Caso Adran, o adolescente que desapareceu e depois a família começou a receber vídeos, mas são vídeos, olha, no mínimo assustadores. Deixa eu conversar aqui com o William Bittar, porque ele foi atrás dessa história. Ô Bittar, ô Bittar, eu sei que nós vamos chamar a reportagem, mas para quem chega neste momento, porque nós já fizemos chamadas anteriores, para quem chega neste momento, o Adran é quem? É alguém ligado com alguma coisa de errado no passado? O que está acontecendo com o Adran? Paulo Gomes, o Adran é um adolescente de 17 anos, que ele seria, de certa forma, o xodó da mãe dele, Paulo Gomes. Por quê? Porque ele que fazia mercado, ele que faz compras ali, faz o pagamento de contas, enfim, tudo que a mãe dele precisava era o Adran que fazia. Mas até então a família não tinha muita ideia do mundo que ele tinha se envolvido para ter tanto tempo livre, digamos assim, né? E o que a gente conseguiu descobrir, Paulo Gomes, é que o Adran conseguiu uma moto e essa moto servia para ele fazer o tráfico de drogas. Seria para ele fazer aquela espécie de delivery de drogas, Paulo Gomes. Mas, ao que tudo indica, num determinado momento, numa determinada entrega, ele foi para uma região que não seriam, digamos, que os patrões dele que comandavam aquela região. E isso pode ser um indício do que aconteceu com o Adran, Paulo Gomes. Esse menino está desaparecido exatamente há 10 dias. Ele desapareceu numa sexta-feira, dia 16 de agosto, por volta das 9 horas da noite. E, desde então, a família não conseguiu mais contato com ele. Só que, quatro dias depois, Paulo Gomes, desse desaparecimento, a mãe mandou uma mensagem para ele, assim, já no dia 17. Mandou, filho, eu te amo, volta para casa. Imaginando que tinha acontecido alguma coisa ali com ele. Mas essa resposta não chegou, Paulo Gomes. E só depois de quatro dias, veio uma mensagem, apenas duas palavras, Paulo Gomes. Vieram nessa mensagem do número do Adran. E é essa mensagem que a gente vai trazer agora, essa história com exclusividade, aqui no Cidade Alerta. Por que está sendo cobrado? Porque não tem, né? Ah, que está sendo cobrado, onde é que você é? Vamos morrer, mano. Hã? Vamos morrer, vamos morrer. Ah, é? Sou porra. Deixa eu chegar na porra. A imagem é perturbadora e deixou uma família desesperada. O rapaz que aparece nesse vídeo é Adrien Rocha, de apenas 17 anos. Ele está desaparecido desde o dia 16 de agosto. E agora, a família teme pelo pior. A Adrien vive em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Mora com a mãe. Inclusive, era o braço direito dela. É quem ia no mercado, pagava as contas. Mas, enfim, a mãe contava com o jovem para tudo. Mas agora, o drama dela é não saber se ele está vivo ou morto. No dia em que desapareceu, Adrien disse para a mãe que estava indo até a casa de um amigo. E isso, de fato, aconteceu. Mas chegou lá, ele não ficou muito tempo e saiu, sem dizer para onde estava indo novamente. E essa foi a última vez que a família teve notícias dele. Conseguimos conversar com uma pessoa próxima à família de Adrien, que falou sobre os últimos passos dele. Ele saiu de casa na sexta-feira à noite, em torno de 9 horas da noite. Não falou para a mãe dele onde ele ia. Ele não tinha muito costume de dizer para onde ele ia, porque ele sempre voltava para casa. Pelo que a gente soube, já aconteceu, vezes ele passando aqui fora, na casa dos amigos. Mas ele sempre dava notícias dizendo onde estava. Ainda na sexta-feira, ele acabou passando na casa de um amigo dele. Isso foi em torno de 9 e meia da noite. Segundo esse amigo dele, ele estava tranquilo, estava brincalhão, estava normal, daquele jeitão dele mesmo. Ele saiu de lá, também não falou para onde ele estava indo. Isso foi no Campo Largo da Roseira. Ele saiu de lá e simplesmente não voltou. E a partir da meia-noite e pouco, já não chegava mais mensagem no celular dele. A gente tentava ligar, tentava mandar mensagem e nada. Não chegava mensagem, não chamava. O celular só dá na caixa postal. E está todo mundo aflito, todo mundo nervoso, todo mundo desesperado, traz a notícia do Adrien. A mãe de Adrien chegou a mandar mensagens para ele dizendo, te amo, volta para casa. Mas a resposta veio apenas quatro dias depois, também por mensagem e apenas duas palavras. Cárcere privado. Fala, cara, canta, vai, canta. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Mas isso não era tudo. No boletim de ocorrência, a mãe de Adrien revela que uma namorada dele recebeu mensagens com visualização única. Uma forma de o conteúdo não poder ser compartilhado. Ela também teria dito que Adrien foi sequestrado por estar envolvido com o tráfico de drogas. O desespero ficou ainda maior quando os vídeos chegaram até a família do adolescente. No primeiro, Adrien aparece aparentemente sentado no banco de trás de um veículo, sendo ameaçada com uma arma apontada para a cabeça. Ele diz que o motivo disso seria ter traficado drogas em uma região dominada pelos sequestradores. Em outro, ele chega a citar o apelido dos sequestradores, dizendo que eles é que representam o crime. E logo em seguida, diz que será morto. E para você que está assistindo, um aviso. As próximas imagens são ainda mais perturbadoras. Em uma sequência de vídeos, dois jovens aparecem ajoelhados, sendo ameaçados com armas na cabeça. Em um deles, o rapaz ajoelhado parece estar lendo uma mensagem no celular, como se estivesse explicando os motivos para estar ali, sob o domínio dos sequestradores. Já em outro, é possível escutar os tiros. Não é possível identificar se ele é o Adrien, por isso decidimos não mostrar o rosto. De qualquer forma, os vídeos vieram do mesmo contato que mandou os anteriores, em que o adolescente aparece sendo ameaçado. No momento, a Polícia Civil de São José dos Pinhais informou que não vai falar sobre o caso e que está ouvindo testemunhas e familiares para apurar de onde vieram os vídeos do adolescente. A gente não tem ideia do que está acontecendo, do que aconteceu com o Adrien. A gente só queria saber se ele está bem, se ele está vivo. A gente precisa de informações, a gente precisa esclarecer isso, porque está todo mundo desesperado. É muito difícil para toda a família, para todos os amigos, para quem estava próximo ali, quem conhece o Adrien, sabe que o Adrien é um menino bom, que ele tem um coração enorme e a gente só quer saber onde o Adrien está, a gente só quer saber a notícia do Adrien. Então, a gente pede que, se vocês tiverem informações, não deixem de avisar a gente. Enquanto isso, a família do Adrien fica cada vez mais apreensiva, pois quem fez os vídeos não parecia querer deixar ele sair ileso dessa história. Por que está sendo cobrado? Porque não tem, né? Por que vai ter que ser? Vamos morrer, ele é morrer. Hã? Vamos morrer, ele vai morrer? Ah é? Sou porra. Sou filho da porra. Paulo Gomes, e eu vou, eu preciso deixar um registro muito claro aqui, que a família procurou o Cidade Alerta, a família procurou a RIC TV, para que nós dessemos continuidade e trouxéssemos para eles alguma informação do paradeiro do Adrien. E é isso que a gente está fazendo, é essa a nossa obrigação, como jornalista que sou, como apresentador e comunicador que você é, Paulo Gomes, Pessoas sérias, comprometidas com a verdade e com o resultado. A gente não deve favor a ninguém, nós não precisamos de favor de ninguém. As pessoas confiam no nosso trabalho, as pessoas confiam que o nosso jornalismo é muito sério, é ético e é comprometido com as pessoas, não com autoridades, não com delegados, não com políticos, com nada, Paulo Gomes. Nós somos comprometidos com a população que confia no nosso trabalho, e eu precisava deixar isso muito esclarecido aqui, porque quem nos procurou foi a família, acreditando num trabalho que nós faríamos e que nós vamos continuar fazendo nos próximos dias. Nós temos os próximos passos, os últimos momentos do Adrien, os locais por onde passou, os bairros onde ele foi depois que ele saiu da casa desse amigo, e nós vamos trazer com exclusividade, continuar contando esse caso aqui no Cidade Alerta, sem depender de ninguém, Paulo Gomes, somente com a confiança de uma família, que confia no Cidade Alerta para trazer uma resposta que talvez não conforte, mas pelo menos traga a eles uma solução e um desfecho do que está acontecendo, Paulo. Obrigado, Bitar. O Bitar falou e disse o nosso compromisso é com você, nós estamos de olho na notícia, e mais uma vez somos os amplificadores das vozes daqueles que muitas vezes não são ouvidos. E quando eu digo que esse é um programa que não tem amigos, nem inimigos, apenas o compromisso com a verdade, é mais um exemplo. Não dependemos de autoridades, seja de que ordem for. Não dependemos. E tem gente que fica louca, né? Inclusive, essa grande audiência é fruto disso, porque as pessoas percebem quando a coisa é falsa e quando a coisa é verdadeira. O povo percebe. Quem consegue enganar os outros durante 11 anos de forma consecutiva?